Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, um estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, estima que mais de 19% da população de Tefé tem anticorpos para o novo coronavírus, ou seja, de 61 mil habitantes, 12 mil já estiveram ou estão com a doença. Confira na matéria. Na pesquisa, Tefé fica apenas atrás da cidade de Breves, no Pará. Por lá, a proporção da população que tem ou já teve coronavírus foi estimada em 24,8%, ou seja, cerca de 25 mil dos 113 mil habitantes da cidade estão ou já estiveram infectados. Em Tefé, a estimativa é de que 19,6% da população tem anticorpos para o coronavírus. O levantamento foi feito em 133 cidades do país. Este professor foi o primeiro da família a ser infectado. Ele conta como foi a experiência. Então, o primeiro momento, eu diria que é de insegurança, é um momento assustador. Depois você vai digerindo e vendo como o teu organismo reage diante da doença, da enfermidade, e aí você vai se acalmando. O que marcou mais para mim nesse momento foi o medo, a fé, a vontade de vencer a doença e depois o desejo de passar tranquilidade para as pessoas. A doença também atingiu o sistema prisional da cidade. A Defensoria Pública do Estado ingressou com o pedido de habeas corpus coletivo para que detentos diagnosticados com a Covid-19 sejam colocados em prisão domiciliar. Para conter o avanço do novo coronavírus na cidade, foi decretado o lockdown. Apenas serviços essenciais que podem funcionar, de 6 horas da manhã às 3 da tarde. Depois, o bloqueio total de circulação de pessoas na cidade. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.